a gente não tinha visto vocês aí também hoje eu vou te mostrar os um truques ou bug não sei lá o que é que é o pico chato quer ver que eu vou dar uma leve você toma quer ver que eu vou dar uma bola toma moleque morre eu morri você tá de brincadeira eu vou te mostrar os truques vai bosta não a gente na hora que for no capítulo 10 eu volto com vocês aí gente estamos aqui no capítulo 10 e eu vou tirar um truque um bug não sei o que que é o primeiro é seguinte é bem importante que a gente entrou ó é bem aqui ó viu como é você viu gente é muito fácil não é tão difícil assim deixa eu ver aqui ó meu amigo vai fazer aqui vai agora vamos para o próximo bug peraí ó gente o segundo bug que é o último é esse daqui ó ó só fica só olhando gente esse é o bug eu tenho que vocês têm gostado se você gostou sempre do like e tchau fica com Deus gente tá ó